O que é que eu tô aqui ó aonde tem um lobo atrás de mim não pensei que ia falar atrás de mim cara já ia me borrar ela morreu também 36 o voto mal louco cada um hoje é o final do mal louco é que a vida fica fácil fica fácil o que vai ser mais fácil de matar os bíblicos vocês querem tomar o novo a fechada na loba acho que eu fiz merda o novo é que não precisa de cela o level 4 uma hora deve ser uns 40 minutos e isso aí botar na carne direita sem deixar baixar caramba me matou do coração por quê nossa chegou assim do lado eu pensei que era um cara já achou que alguém já ia matar você já eu morri acabei de morrer de frio matei o lobo que te matou e morri de frio ai é bom alguém vai ter que ir lá só pra pegar os itens eu vou lá só pra buscar meus itens eu tava com o pé e tudo isso e todo mundo e corre velho eu quero não sabe nem se localizando é que o cara morre eu não prestei atenção direito fui eu tava correndo do rex você ia morrer de qualquer jeito a gente tem que fazer mais cama cada bairro cada bairro tem duas aqui ó meu barco tem duas nosso barco tem duas nosso barco tem duas nosso barco tem três no meu tem um nossa mano agora vou morrer com um dhilo tô acreditando a gente tem como escarache a pouco só que tá todo mundo morrendo eu agora não tô mais morrendo mas eu não ó o cara caralho um crocodilo moleque do meu lado meu deus eu falei meu deus eu acho que eu vi ele ele tá atrás de mim se quiser vim ver ah sim meu corpo eu acho vou matar um trike desse não achasse o meu aí junto do lado do lobo não é o meu tem uma igreja aqui me ajuda vocês viram o nível desse a crosta é minha é minha tá safado eu tenho a crosta eu vou tua mas aqui tava no meu corpo e era minha ah verdade ah não ah não achei esse o crocodilo foi esse que é o meu mesmo ai 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 ele é level 6 o crocodilo tem machada em teu corpo olha aí meu não eu devolvi não olha direito tem machado nesse baú aqui vai ficar minha roupa beleza eu vou deixar toda minha roupa completa ali pra depois usar tudo de uma vez galera eu tô em guerra eu tô em guerra com o frio mano eu tô em guerra com o frio mas também vocês estão tudo na montanha é montanha em alguém eu vou tentar achar o meu deus você matou o louco você tava perto do meu corpo tu não falou que achou teu corpo tava embaixo do teu corpo alguém achou meu corpo aí achou o corpo do metralha só tinha a fundação de tete então não é meu corpo vou derrubar uma águia na porrada vou derrubar uma águia vem aqui eu vou morrer pra sede eu vou ir aí eu vou ir aí eu vou ir aí equipado vou matar todo mundo eu vou morrer pra ela vocês estão na mesma localização eu vou morrer de novo eu vou morrer de novo eu vou morrer de novo com metal hoje é a equipe o local com o grupo da ccoo aí ele é obrigado a manhã já cansei de morrer na moral ao longo do dia da paz eu pego o bagulho e vai ver de novo o macaco é só se achar olha o cara do pinteiro e a roupa, vem o pai aqui nos ataque e pega tudo não, cês avisem que os caras aí não atacam é, eles tão aqui, eu tô conversando com a filha da mãe aqui é, o Thiago conversando com o menino e muita gente e aí piranha eu vou colar aí onde é que cês tão caralho, esse cara tá, calma, calma tô indo pelado ainda tô indo pelado ainda metralha, tu talvez tá cortando, metralha, o moleque talvez tá cortando que isso? que isso? tá bom, talvez tá cortando, a gente já ouviu que tem o Digno Tonsauro aí cara, eu roubei o pequeno da mulher, mano eu roubei o pequeno da mulher, velho mentira tem um Digno Tonsauro vai a metralha, vai a metralha pra ficar mais linda ainda, eu tô morrendo de ser ô, cê é louco ó, 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 frechado no pé da orelha eu tô pedindo pelt pra mulher, só que eu não sei o que ela falou e é alguma coisa ela sumiu também e é, seu viada vai pegar seu vagabundo o cara tá morrendo, mano alguém tem carne eu vou buscar meu corpo, mano o cara já tá com frio já não vai aguentar não ó, ó pelado, né o cara já tá com frio vem aqui, me ajuda, me ajuda vai sair aqui, ó fala pra ela que eu vou morar com ela se ela quiser me dar uma briga, eu vou vocês tão tomando um óculos com frio se ela quiser ela tá indo lá pro lado da neve vai, vai pegar você deixa eu vir, deixa eu vir fala pra ela que eu luto jiu-jitsu ai, cadê ela não tô vendo ela se o Paulo tá karate não, não acho que é vou atacar a águia, hein vai, metralha, vai tu tá com flecha de narcótico? não ó esse Thiago belíngue eu tenho 14 flechas de narcótico que eu catei naquele drop ah, não, velho eu, na moral, vou pro outro lado da ilha não tá mais ah, tem um tatu lá da ilha só tem neve vai, metralha, vamo, metralha matou, ah, a metralha matou aqui, safada metralha, já era? ó, flecha dentro dela flecha dentro dela, metralha vem cá, vem cá vem cá, vem cá mano, eu vou construir uma base tá ali, alguém pra mim tu tá level 49, Thiago, seu safado passou de mim matamo tudo eu tenho um tatu pega aqui, Thiago pega aqui, metralha ó eu tenho um tatu ó subi até de leve ainda vou fazer uma carninha aqui ó metralha amanhã quando chegar aqui eu vou ter tomado um lobo eu e o tiago vão ter tomado um lobo pode ser até hoje de madrugada eu dou um lobo mano se alguém me arrumar uma flecha de narcótica um lobo vai tá na base uma flecha de narcótica eu não tenho vou tomar no stilink mano porque eu sou chave chave de gaveta tá tendo nevasca aqui ó tá aqui tá foda aqui tá chovendo aqui nada o meu um dinossauro aqui ó eu vou lá eu vou lá na que dinossauro se durmou vou lá um dodô um dodô próximo natal nas açaí oi tiago não responde chato é uma bicha ele tá mudo se você é viado fica quieto ele vai fazer lá do outro lado da ilha aqui um lobo oi tiago vou levar um lobo por aí prepara a flecha leva vai levar a base o ninho eu tô aqui ó lembra por onde você passou por mim levar para base eu vou levar para base eu vou levar para base calma aí que eu tô chegando na base você consegue ver o nível tô correndo eu vou morrer também acabou estamina vai se ferrar acabou estamina quebrou o osso aqui ó quebrei a perna eu vou lá para matar level 4 ó level 4 é bem perto isso vamos tomar o ninho ó eu tenho uma fogueira ali no canto ali eu marcando aqui tá lá perto do metralha ivó e ovo você não sabe onde aonde que eu vou ó aqui ó tá cortando vai postar o vídeo hoje eu vou vou postar hoje ae tá nevando falou valei a loucura mano sozinho no meio da floresta aqui É, tô na neve, nevando Tô na neve, nevando Tô na neve, nevando Vai, peraí Eu tô vendo ele daqui, ó Vixi, vai morrer, ó lá, já quebrou a perna Já tá com os olhos inchados Já põe a espia Fui eu que dropei ele, tava pesado Ah, achei, achei o lobo, achei o lobo Eu vou atrair ele pra base Eu vou pegar o meu barco aqui, eu vou pegar o meu barco E vou dar uma volta na ilha com a plantinha ligada E se vier alguma multa, a planta mata e eu vou lá e farm Espera aí Tiago, eu vou contigo, espera aí Tiago Espera aí, eu vou trazer o lobo com os caras Vem lobo, vai Vem lobo bonitinho Vem lobo bonitinho Vem lobo de carne que eu vou pegar o lobo Eu vou ativar a planta pra matar o lobo Não Eu tô brincando Tem um tiranossauro bugado aqui, mano Ele tá me batendo, eu tô indo, tô pulando aquelas pedras lá Tô pulando aquelas pedras Tô te vendo, tô te vendo Alguém me fala as coordenadas aqui Ah, tiranossauro Tiranossauro É, tá aqui ó Não Você que tá aqui, tá me vendo Ah, ele vai matar eu O lobo sumiu Morreu Morreu O lobo sumiu O lobo sumiu O metralho O rex morreu Matou eu Tem um ator rex O metralho, você mandou o rex Vem joão, joão Pega aqui, pega aqui o lobo joão Pega aqui o presente pra ti Cadê o lobo? O que que tá pulando? Tá aqui ó Não, eu tô atravessando aqui a água aqui ó O joão tá ali com o lobo ali Galera, e na grande realidade a gente já tá atrás de pele e até agora não conseguimos nada né Só tá um matando o outro e tal, né Né Ninho? Não tô fazendo nada não Vocês estão, o lobo tá perto do barco? Tá Eu vou morrer afogado Aí tem que tirar o lobo pra fora da água, senão ele morre afogado Ali eu tô vendo Não, peraí Galera, é o seguinte A gente veio aqui pra tentar pegar pele, no caso né, pelt E também vamos tentar estabelecer uma base um pouco mais forte Porque fomos atacados a última vez Espero aí que a gente consiga Mas vou deixar pra um próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Vou tá dividindo esse vídeo em duas partes A primeira parte sai Depois a segunda logo em seguida Porque eu não vou tá fazendo cortes no vídeo Então vai dar um vídeo de 15 e outro de mais 15 Então, espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o seu like, seu favorito Se inscrever no canal do Metal E dar aquele apoio pra gente Valeu, Metal é Gamer Com mais um vídeo pra vocês E a galera se despede aí, por favor Valeu, galera Valeu, falou